É o Oli, ele é maluco, não te prende Açanhada, fica mandando mensagem em plena madrugada Mandando foto pra mostrar que está pelada Querendo fazer amorzinho elevador Açanhada, gosta do perigo e não tá nem aí pra nada Não ligar pra câmera filmando uma escada Fica causando o meio do corredor Açanhada, vizinha safada, até na sacada Fica rebolando, jogando na minha cara Fazendo de tudo só pra dar uma sentada A carpetinha gosta de me enlouquecer A carpetinha gosta de me enlouquecer Perigosa, novinha gulosa, bem apetitosa Essa rebolada que te deixa poderosa Ela me domina porque sabe que é gostosa Esse é o nosso condomínio do prazer Esse é o nosso condomínio do prazer Açanhada, fica mandando mensagem em plena madrugada Mandando foto pra mostrar que está pelada Querendo fazer amorzinho elevador Açanhada, gosta do perigo e não tá nem aí pra nada Não ligar pra câmera filmando uma escada Açanhada, fica causando no meio do corredor Açanhada, gosta do perigo e não tá nem aí pra nada Não ligar pra câmera filmando uma escada Açanhada, fica causando no meio do corredor Açanhada, gosta do perigo e não tá nem aí pra nada Não ligar pra câmera filmando uma escada Açanhada, fica causando no meio do corredor Açanhada, vizinha safada Até na sacada Fica rebolando, jogando na minha cara Fazendo de tudo só pra dar uma sentada A capetinha gosta de me enlouquecer A capetinha gosta de me enlouquecer Perigosa, nova e agulosa Bem apetitosa Essa rebolada que te deixa poderosa Ela me domina porque sabe que é gostosa Esse é o nosso condomínio do prazer Esse é o nosso condomínio do prazer Açanhada, fica mandando mensagem Leme é madrugada Mandando foto pra mostrar que está pelada Querendo fazer amor de no elevador Açanhada, gosta do perigo e não tá nem aí pra nada Não ligar pra câmera filmando uma escada Fica causando no meio do corredor Não te pegue